E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. No momento eu sei que a câmera se tava atrasada, eu acelero em modo que sou super esforçado. Você é super esforçado, assim você tá em pop, você é super esforçado, enquanto eu sou super choc. Mas tá tudo bem, e assim eu tô na filha de super mulher, eu me tornei mulher maravilha. Ah, então você vai ser a oitava, mas a oitava maravilha, simplesmente é uma otária. Nós segue tranquilo, e vem que não perde as contas, você tá super enxota, eu sou tranquilo e calmo. Então, 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 você trabalha, você sabe que você é rock, eu sou a oitava maravilha do live rock. Eu sou a oitava maravilha, mas não é melhor que eu. Ah, melhor do que você, eu não preciso ser, eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer. A batalha é contra mim, pra você bom dia, eu sou mais amara, maravilha, bom dia e companhia. É bom dia e companhia, aqui é Amsterdã, só que cê não acorda, cê não vai meu amanhã. Então, tô desligando, aqui é cedo, mata com a voz, se você não é bom dia, é boa noite. Então, boa noite pra você aí de volta, como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada, o boa noite já foi lá. Então, tá bom, cê sabe que você tá agora, eu aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa. Você não entendeu, vamos fazer esse futebol, a diferença de um bom dia, com o chorão cê não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir, o que eu não aprendi é música, esses seus mimimi. Porque eu te avazei, em cima da batida, chapéuzinho seu conto é outro, é a bela adormecida. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sologadei. Então bora lá continuar com o vídeo. É até o sítio mais pesado da tribo que incenteia, hoje mato o tubano no falso da aldeia. Eu tô falando sempre na base, cê tá mostrando, é que na voadora é igual o Luiz Fabiano. Agora você perde na liga, é que você não faz gol, só ajuda na briga. É o Luiz Fabiano, seja mais coerente, Luiz, o mais fabuloso tá na sua frente. É lógico que eu vou ajudar na briga, olha esse cara, eu sou um vitivista. O jogo é contra o Boca Juniors e a bomboneira, vou perder de tata, tapa na cara de racista. Não, tá tranquilo e entendi, pula a bomboneira, se chama Barueri. Pois tô dentro de campo, pra bater esse verbo e esse é o camisaneiro e a levada é do Riquelme. Ah, Riquelme, calma, calminho, no final de tudo, eu te mato, eu tô sozinho. Mas sabe, você é o Riquelme, fica calminho, eu tô no bomboneira e me aperfeiçoou o marinho. Só que ele tá enganado, essa tá rima de nosso aniversário, ela já tá perto recalcado. Já que é Boca Juniors, olha o Palermo do meu lado. Então para, agora, no final de tudo, amiga Caio, é que ele falou que eu sou o Palermo. Então vou matar esse Palermo e construir o meu palácio. Mas agora é inovador, eu sou o palácio de teatro e de jogador. Pra mim não tem problema, vem fazer a minha parte, me chame e goste dos filmes, eu sou o palácio das artes. Palmas! Ei, 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 essas crianças só tão na piada, por favor, alguém liga, para a Supernary. Você tá ligado que eu vou batendo e pergunto, meu mano, e agora, Giovanni? Você tá entendendo, papo reto, olha só a puta que fariu. Esse é Giovanni, esse é Giovanna, aí filha, seu forninho caiu. O meu forninho não caiu, eu tô engravidando. Eu não sou a Giovanna, eu sou a Alice. E nessa batalha o teu crânio tá esquentando. Eu tô lá na fita, você sabe, por isso não é aliado. Ele até falou de forninho. Aí chega ali um madrão com o flowzinho requeitado. Vai dar pra fome de vários, porque se nós chegar em casa tarde, não tiver o que comer, vai estar no forno. Eu requeito, toma essa, é freestyle. Vai segurar o que nós seguimos. Tranquilou, parceira, nesse jogo baguete. Se você é Alice, fica tranquilinho. O país não é das maravilhas, você trocou chapeleiro maluco. Você vai tão requeira que é freestyle, você sabe o que você tem nesse flow. Realmente, nossa fome, você remita o freestyle, mas você fez a batalha que o freestyle acertou. Não, manda a disciplina. Não, eu sou cria, ninguém gosta da tua rima. Olha o pumba bem ali, que eu sei lá, um cantinho. Você é capaz de eu estar tranquilo que eu, pega na cantina. Leve a mão não, tô aburreto. Da onde eu sou cria, ninguém fica bebinho. Você tá ligado, a rima nascedor. Nós é requisitado das antigas, é azequilho. Você tá ligado, pega a visão. De qualquer forma, aprende. Você tá ligado, freestyle é requisitado. Baladinho, orgulho e sabão, mas tão feio. É que você realmente é o azequilho, por isso sou a cara que tá feia. Eu tenho minha astúcia, bate de frente comigo, fica a jeitinho. Segura essa levada que é a barba de bruxa. Realmente, você vai entender a minha habilidade. Eu sou a Alice, você é o chapeleiro. Deixa eu te explicar minha loucura de verdade. Só os loucos sabem, vai ficar tranquila que nós segue, já não para, segue o baile. E você falou que tava temperando, meu parceiro, sua rima é ruim igual aço, sabe? Mas nós segue junto, cê muda o assunto e você já segue tranquila pra parar e se entender. Cê falando muito. Aê parceira, fala pra mim, esse mundinho, você criou ele só por cê? Os balutinhos só os loucos sabem, mas eu leio na bíblia que é uma passagem do ditado. Os loucos tão pra confundir os tolos que se acham sábios. Os tolos tão pra confundir os magros. Tá entendendo, eu falo, poxa, cê não entende nada, eu falo aqui nesse baile. Falou que a Zedinho, eu vim me de jujubim aí, se matei depois do sabor do cantinho do baile. Eu pensei que cê tá lavado no baile. Eu pensei que... Eu não tenho que essa função, essa técnica em somação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na função. Fala que eu sempre pedi, cadê o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu mato o MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olá no meu olhos que tem a morte na sua frente. Tem a morte na minha frente. Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa. Tira a morte da vida. O que eu perdi na semana passada, por isso que agora que eu vou te explicar. Você fala muito só que você sabe que na sua frente eu vou te matar. Eu quis sua morte e eu tava nas suas contas. Agora eu tô na frente que eu voltei pra te buscar. Pode voltar pra buscar. Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trotar. Viraram me matar e vários tentaram. Liga lá pro meu poder e pergunta quanto tentaram. 3, 2, 1, 3. Mas tentaram de bater, por isso que já não vi. Tô rimando aqui no Trap, ovo pep e ovo trio. Já conta quantos pensaram, isso se eu não viu Eu não ligo pra quem pensou, porque a Levin se conseguiu A Levin se conseguiu, mata esse NG Se tivesse conseguido, eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira, você sonha Parabéns, hoje você conseguiu, passa vergonha Ae, essa cultura, como eu moro nessa cultura Ok, ok, ok Rima de 3, 2, 1, Rima Sabe que eu vou te bater no mano, tô rapaz acontecendo agora Que eu vou acabar no contigo nesse tempo Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada Agora eu vou na volta da cima, independente do seu filme Rimando de louco, você tá ligando, meu nome aqui nessa cama Agora eu tô desenvolvendo Você fala que eu sou feio, tô olhando pro espelho Seu reflexo te viu e saiu correndo Não tá bom que gana, não quase Sabe que eu chego tranquilo, rimando que eu não fureguês Posso ser feio, mas maneia rima que é muito linda Coisa que cê nunca fez Tive o control acelerador O freio junto com a embeagem Cê imitou ele Só que o pacote imbecil Na verdade não acelerou Nesse carro aqui o motor fundiu Na hora, papo reto Toda vez que ele faz speed flow Ele só prova que sabe falar o seu nome completo Aí Aí Eu reflexo o bícilo e saio correndo Eu passo o tempo em um paparalho Se até eu tem medo de mim Então imagina esses dois otários Na verdade eu Acho que sinceramente agora mano eu não tô a ex Tô chamando-os de otário, eu acho que não é otário Eu só falo pros outros aquilo que você pensa de si mesmo Só que eu tava trabalhando contigo Eu chego e vou mandando eu vou além Eu falo meu nome, mas se eu quiser eu falo até o meu CPF também É, cê tá ligado eu mando Aqui na sessão Seu CPF também Para de ser ramenão Porque essa que é a tese e eu não tenho pressa O número do CPF é o número que cê pesa É, cê tá ligado com esse jeito Agora eu vai ter um pitch Não faz o DCPF Você perdeu, faz o pick Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HD aqui